Voltamos com o programa Código de Honra do Instituto dos Advogados de São Paulo com o Tribunal de Justiça de São Paulo. Hoje estamos entrevistando Mariodete Duque Bertazzi, falando sobre arbitragem e nós estamos falando sobre a questão do árbitro. Quem pode ser o árbitro, se precisa ter alguma qualificação, como é que funciona Mariodete? Muito bem, o árbitro na verdade é uma pessoa de confiança das partes, então ele não precisa necessariamente ter uma especialização na área do direito ou em qualquer outra área. É evidente que quando se elege a Câmara Arbitral, ou seja, uma arbitragem institucional para dirimir aquele conflito, pode ocorrer também a Câmara ter um determinado perfil que atraia determinadas arbitragens pela especialização. Então, o quesito da especialização, ele é relevante, mas não é imprescindível, porque antes de tudo o que se almeja é que aquele impasse seja solucionado através de alguém que atue com imparcialidade, com independência e seja diligente também. E evidentemente que o árbitro, ele sofre as mesmas causas de suspeição e impedimento que um juiz também poderá sofrer. E ele não pode ter interesse direto, aliás, interesse algum, no litígio, nem ter parentesco com as partes envolvidas. Nem de um lado, nem de outro, evidentemente. Perfeito. E diante de uma situação de urgência, mesmo tendo optado pela arbitragem, a parte pode ir ao judiciário para poder optar ou eliminar, por exemplo? Pode. Então, ainda que tenha havido uma convenção arbitral, se ainda não chegou a ser instituída a arbitragem e ocorrer determinada... Só nessa circunstância de não ter sido ainda... Instituída a arbitragem. Se ocorrer uma situação de urgência que leve a parte a buscar uma proteção, uma medida cautelar, uma liminar, então só há condição naquele momento de fazê-lo através do poder judiciário. Então, ingressa-se com uma medida cautelar, pedindo a proteção, a tutela antecipada para que determinada situação seja ali definida, em razão do seu regime de urgência. Então, o juiz pode conceder ou não essa liminar. E, de toda maneira, uma vez instituída a arbitragem, volta à competência do processo arbitral, do juízo arbitral, a definição sobre a mantença ou não daquela liminar que foi concedida, a sua modificação total, parcial, enfim, é nesse sentido. E a sentença arbitral, ela pode ser contestada em juízo? Então, como eu disse, a sentença arbitral tem o status de uma decisão judicial e tem também os mesmos efeitos, é um título executivo. A lei de arbitragem, ela estabelece algumas situações excepcionais em que a sentença arbitral possa vir a ser anulada. E essas condições excepcionais têm relação com nulidades, imaginando que a sentença tenha sido proferida por um árbitro que não preenchia os requisitos para estar atuando naquele procedimento. Imaginando que a sentença peque também por algumas deficiências, como falta de fundamentação, que a própria convenção de arbitragem seja nula. Então, apenas nessas hipóteses restritas é que a lei autoriza a revisão, a anulação, a apreciação judicial de uma sentença arbitral com relação à sua validade. E ainda assim, a senhora vê vantagens, você vê vantagens na utilização da arbitragem e, nesse caso, quais seriam essas vantagens? Eu vejo, sim, vantagens. Acredito que elas são inúmeras, né? A gente poderia elencar aqui algumas. Penso que a existência de um próprio sigilo do que ocorre dentro do processo das informações é um elemento bastante atraente, especialmente quando se trata das empresas, quando muitas vezes você tem litígios envolvendo questões protegidas, né? Relacionadas a questões societárias, a questão de marcas e, enfim, todo um universo que, através da arbitragem, ficaria, em termos de divulgação, em caráter sigiloso. Temos também a celeridade, né? Porque um processo arbitral pode ser julgado, em média, até 60 dias, eu mento, até 6 meses, 180 dias, né? Era isso que eu ia perguntar. Existem muitas variáveis, inclusive as próprias partes podem discutir a respeito do tempo médio, né? Para a prolação de uma sentença arbitral. E a especialização também, né? Na medida em que há a possibilidade de serem eleitos árbitros, ainda que não obrigatoriamente, mas com essa condição de especialização para aquela determinada matéria que está sendo discutida, né? Na relação negocial, na relação comercial, isso também traz uma eficácia, né? Uma segurança maior na decisão que vem a ser proferida. E o uso da arbitragem está em expansão no Brasil? Os números mostram que sim. Recentemente, o CESA, o Centro de Estudos da Sociedade dos Advogados, divulgou um material com o resumo das câmaras de mediação e arbitragem, algumas câmaras, e apontando ali o número de arbitragem submetidas, né? E o que se vê é um crescente, né? Um número realmente expressivo. Isso tem atraído um estudo maior sobre o tema da arbitragem, tem atraído também na comunidade jurídica advogados. A advocacia de arbitragem passou a ser algo também muito interessante. Nós temos um número maior de cursos, eventos, congressos tratando desse tema, né? E a arbitragem acabou sendo introduzida, não obstante, mais especificamente na lei 9.307.96, com as modificações, também acabou sendo introduzida no próprio Código Civil, né? No próprio CPC, que também tem algumas previsões a respeito desse assunto. Então, eu acho que a arbitragem é algo para... É um instituto jurídico que realmente merece um aprofundamento e, sem dúvida, vai ser um caminho, né? Já está sendo um caminho muito exitoso para a solução alternativa das controvérsias. E hoje, várias faculdades de Direito já oferecem, dentro da sua própria grade curricular, temas ou até matérias completas sobre arbitragem, conciliação, mediação. Então, parece que esse vai ser mesmo um caminho muito importante que o Brasil já está trilhando e deve permanecer nessa linha. Nosso programa está quase finalizando, mas são tantas questões ainda que eu preciso perguntar para você. Eu quero deixar que você... Quero que você fique livre para agora... Agora, eu sei que você está lançando daqui a pouco mais um livro sobre arbitragem e, por favor, fale um pouco mais sobre o seu livro, sobre arbitragem, como ela pode ser aplicada no Brasil, como o estudante de Direito que assiste muito o nosso programa, como é que ele pode estar percorrendo um novo caminho, se é que existe, por aí? Sem dúvida. Bom, com relação à edição do livro, eu participo de um projeto, juntamente com outros dois colegas, o doutor Asdrubo Franco Nassim Bene e o Ricardo Borge. Esse projeto, em parceria com a Lex Editora, é no sentido da edição de uma série de livros sobre mediação e arbitragem. É uma obra coletiva, com vários capítulos, muitos colegas têm participado, colaborado com a edição desse livro. Ano passado, nós editamos esse primeiro livro da série, agora, ainda no primeiro semestre, nós vamos estar lançando o segundo livro. O tema de mediação e arbitragem. Sim, nós vamos estar lançando o segundo livro e já estamos trabalhando também no terceiro volume, no terceiro livro dessa série. E é um estudo bastante interessante, cativante, né? Cada vez mais nós temos a presença, o debate, a participação de jovens advogados, né? Porque a arbitragem já tem esse período todo aí, 20 anos. Mas, ainda assim, a gente sente que o jovem advogado tem participado mais da efetivação, vendo na advocacia de arbitragem uma perspectiva interessante de fomentar a sua atividade. Então, nós estamos satisfeitos com a produção dessa obra. E, com relação à arbitragem, eu tenho a impressão de que é um instituto que tende, cada vez mais, a ser conhecido e a ser efetivamente implementado como forma alternativa da solução de controvérsias. No mundo, Mariodete, você tem um panorama, assim, como é que funciona nos outros países, nos Estados Unidos, falando se há essa, se se utiliza câmaras parecidas com essa, sem querer te botar em nenhuma saia justa, mas que possa fomentar mais, animar mais o nosso jovem a participar, porque o jovem é muito rápido, ele gosta de ter soluções rápidas para as coisas. E parece que acontece assim, em diversos locais, e aqui a gente tem visto também, especialmente nas câmaras de conciliação, de mediação e arbitragem, todas quase que surgiram mais ou menos ao mesmo tempo, não é isso? Eu acho que a arbitragem é uma realidade mundial, exatamente, pela globalização de interesses, de negócios. Então, há um avanço não apenas limitado a determinados países ou a determinados segmentos. Na verdade, é uma frente que foi aberta como uma alternativa para um poder judiciário que nem sempre consegue dar as respostas no tempo em que as partes necessitam para a resolução daquele impasse, daquela disputa. E tem as vantagens às quais eu me referi, como a agilidade, a celeridade, o sigilo, a especialização do tema abordado. Então, eu acho que realmente a tendência da arbitragem é a da expansão, cada vez mais. Eu quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui no nosso programa e dizer que o Código de Honra é um espaço livre para que a população, para o interesse de todos, e que você pode mandar suas perguntas, trazer o seu caso prático aqui, para que a gente encaminhe para quem de direito. e enviando críticas, participando, sua participação é fundamental. Através do Código de Honra, arroba iasp.org.br Eu agradeço mais uma vez a sua participação e até a próxima. Muito obrigada e foi um grande prazer tê-la aqui hoje conosco. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto